19 de agosto de 2003, um dia marcado pelo atentado à sede das Nações Unidas em Bagdá. Nesse dia, 22 pessoas perderam as vidas em serviços humanitários, entre elas o brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Por isso, o dia 19 de agosto foi escolhido pela ONU como o Dia Mundial da Ação Humanitária. Tem tido uma série de reuniões da defesa civil, de instituições que têm grupos emergenciais. O Unicef está sempre junto também com essas instituições, outras ONGs que trabalham nessa área, vários corpos de bombeiros se reúnem e estão discutindo desde a questão da prevenção até esses critérios essenciais de atendimento de crianças, gestantes e adolescentes. Em comemoração ao Dia Mundial da Ação Humanitária, foi promovida uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza. Situações como a fome, conflitos e catástrofes naturais podem parecer comuns, mas não são. Por isso, trabalhadores humanitários atuam muitas vezes em situações precárias para garantir à população direitos básicos, como dignidade e proteção. Daí a necessidade de discutir sempre o tema, que não deve ser lembrado apenas em situação de emergência. Muitas vezes é um trabalho que você só vê nesse momento da catástrofe. As pessoas querem se integrar, mas não sabem como. Às vezes querem até doar coisas, mas também não sabem como. E doam, às vezes, de uma forma que até dificulta levar materiais. Então, um dia como esse, no mundo inteiro, de estar se discutindo, é uma forma de chamar a atenção para esse tipo de trabalho. A audiência também é uma maneira de reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam no Ceará. Eles lembram que o apoio da população é fundamental. A defesa civil do Estado, juntamente com as defesas civil municipais, através de palestras, através de seminários, através de audiência pública, através da internet, dos sites, passam informações e treinamentos para a população para que elas tenham uma percepção de risco, que saibam naquela localidade quais são os riscos que elas têm inerentes e como reduzir esse risco.